O Itaú alterou algumas projeções de indicadores econômicos para este e para o próximo ano, que são super importantes para analisar o mercado e o cenário econômico em que estamos vivendo. E é disso que a gente vai falar hoje no Investidor em Foco, além, é claro, da agenda dessa semana. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Investidor em Foco, que a gente fala de mercado, de cenário econômico e hoje a gente vai falar muito sobre projeções. Para isso, quem está com a gente nesse episódio é a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio. Camila, como está você? Bem-vinda. Obrigada, Rê. Vou bem, graças a Deus. E deixo já o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E é um prazer estar de volta aqui mais uma vez, Rê. Prazer é todo nosso. E Camila, vamos falar hoje bastante sobre projeções. Então, queria começar com você para a gente atualizar o boletim Focus dessa semana. Na semana passada, o Ítalo comentou que o mercado aguardava bastante o boletim dessa próxima. Então, queria que você nos atualizasse para a gente poder falar dessas mudanças de projeção que vem na sequência. Pode ser? Claro. Vamos lá, então, Rê. De maneira geral, já posso adiantar que o boletim não trouxe grandes mudanças, tá? Em comparação com o boletim da semana passada, A mediana das expectativas para o IPCA ficou estável em 2023, ou seja, em 4,84%, e para 2024 houve um ligeiro recuo para 3,86%. Vale só a pena a gente lembrar que a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% para os próximos anos, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, já falamos de IPCA. Mas, falando de atividade econômica, a projeção do mercado pro PIB aumentou em 2023 para 2,29%, mas seguiu estável para 2024 em 1,30%. Com relação à política monetária, a mediana das expectativas para a taxa Selic permaneceu estável em 2023, ou seja, a 11,75% ao ano em 2023 e 9% ao ano em 2024. Então, já falamos de inflação, já falamos também de atividade econômica, já falamos de Selic também e, por fim, agora a mediana das expectativas para a taxa de câmbio aumentou um pouco ali para 2023, então agora está a R$4,93, mas para 2024 permaneceu estável a R$5. Então, mudanças aqui, Rê, bem marginais do Fox da semana passada para essa semana. Boa, Camila. Bom, dando esse panorama, o Itaú revisou as projeções de alguns indicadores bem importantes para o crescimento econômico, muito baseado em alguns movimentos, como o comportamento da inflação, o fim do ciclo de aperto monetário, claro que tem mais motivos para essa revisão, mas esses pontos são importantes. A projeção do PIB desse ano foi revisada para cima e a de inflação para baixo. Explica para a gente, em pouco mais de detalhe, essa revisão de projeções e o que nossos analistas estão enxergando lá na frente, hein, Camila? Explico, vamos lá. Recomeçando aqui pelo crescimento do segundo trimestre de 2023, que nós revisamos para 0,30% e para o PIB desse período nós estimamos um avanço do setor de serviços, mas queda da indústria e da agropecuária na comparação com o trimestre anterior. Então, aqui o pano de fundo para o segundo trimestre de 2023. Portanto, diante da melhora ali nos dados de atividade, nós revisamos também a nossa projeção para o PIB desse ano para 2,5%, vindo de 2,30%, sendo que parte da revisão está relacionada à revisão autista do PIB do segundo trimestre de 2023. Porém, vale a pena a gente destacar o alto grau de incerteza com relação a essa projeção diante da volatilidade da contribuição ali do PIB agropecuário. Lembrando, pessoal, que no primeiro trimestre de 2023, parte significativa ali da surpresa positiva com o PIB veio do melhor desempenho do setor agropecuário. Mas para o segundo trimestre de 2023, já esperamos alguma devolução do PIB agropecuário na margem. Então, esse é todo o panorama ali para 2023, só reforçando aqui a nossa mudança de projeção para 2,5%. Para 2024, nós mantemos a projeção de crescimento de 1,5%, sendo que com o início do processo de redução da taxa de juros e o mercado de trabalho aquecido aqui no Brasil, estimamos um avanço de 0,30% com ajuste sazonal por trimestre ao longo do ano que vem. Então, esses são os pontos de atividade e crescimento quando a gente olha aqui para o Brasil. Para 2024, só relembrando, 0,30% com ajuste sazonal por trimestre ao longo do ano. Falando de inflação, nós revisamos a nossa projeção de IPCA em 2023 para 4,9%, vindo de 5,1%. E aqui, pessoal, isso é muito devido à desinflação mais rápida de bens comercializáveis, ou seja, de alimentos e industriais, que deve ser parcialmente compensada por um reajuste de 5% nos preços da gasolina na refinaria. Mas, por outro lado, a defasagem dos preços da gasolina indica espaço para altas adicionais na refinaria e o aumento de chuvas na região sul, que foi provocado ali pelo Euninho, pode acabar pressionando os preços de produtos in natura no fim do ano. Então, dessa forma, para 2023, só relembrando aqui, 4,9% de inflação. E para 2024, nós mudamos também a nossa projeção para 4,3%, vindo de 4,4%. Mas, em contrapartida, o mercado de trabalho ainda apertado deve continuar pressionando a inflação dos serviços no próximo ano. Porém, uma queda adicional nos preços de commodities ou uma aceleração no nível dos estoques trazem um risco de baixa para a projeção do ano. Então, são esses os pontos aqui, tanto de atividade econômica quanto de inflação aqui no Brasil. Bastante mudança aqui nas nossas projeções. Boa, Camila. E não foi só aqui que teve revisão, né? As projeções de crescimento do PIB norte-americano também foram revisadas pela equipe, certo? Certíssimo. Aqui, o pano de fundo, ali do lado americano, é que a atividade por lá segue resiliente. Dessa forma, a gente revisou, né? Nós revisamos ali as projeções para o crescimento do PIB de 1,7% para 2,1% em 2023 e de 0,5% para 0,8% em 2024. Sendo que no primeiro semestre de 2023, a média do crescimento trimestral anualizado com ajuste sazonal ficou em 2,2% e esperamos que esse ritmo forte se mantenha no terceiro trimestre de 2023. Os dados de atividade por lá permanecem robustos e há poucos sinais de desaceleração na economia americana. O tracking aqui do PIB do terceiro trimestre de 2023 está em 2% em bases trimestrais anualizadas com ajuste sazonal e os riscos são de resultado ainda maior para a economia americana. Então, o crescimento continua sustentado ali pela demanda doméstica, com nível de emprego firme, aumento da renda real e também o excesso da poupança das famílias ainda fornecendo um suporte forte ali para a atividade econômica. Vale a pena lembrar também, Rê, que a expansão do emprego perdeu velocidade mas continua ainda em patamar elevado por lá. Dessa forma, esses dados sugerem que a economia está saudável, apesar da contração monetária pelo FED, pelo Banco Central americano e pode dar sustentação a juros mais altos por mais tempo. Vale citar também que, por outro lado, a inflação está claramente em tendência de baixa, segue indicando uma desaceleração gradual da inflação nos Estados Unidos e deve continuar, sim, nos próximos meses, abrindo espaço para o FED encerrar o ciclo de aperto monetário, que é uma grande dúvida, né? Essa questão de quando que o FED vai encerrar o ciclo de aperto ou até mesmo quando vai começar ali o ciclo de corte de taxa de juros por lá. Mas, de certa forma, Rê, e respondendo a sua pergunta, vários fatores contribuíram para a gente mudar as nossas projeções, revisar as projeções aqui para crescimento americano. Camila, vou aproveitar esse seu último ponto sobre o FED, porque nessa quarta-feira sai a ata do FONC, que equivale aqui ao nosso COPOM, né? E essa ata, assim como quando a gente fica esperando pela brasileira, ela é de bastante expectativa do mercado, porque na última decisão o Federal Reserve elevou, mais uma vez, a taxa de juros norte-americanos e levou ela até o maior nível dos últimos 20 anos. Você falou sobre esse comportamento futuro, sobre essas expectativas que movimentaram e impulsionaram essas projeções. Queria saber de você se existe uma expectativa já para essa semana de que o Banco Central dos Estados Unidos desindique esse fim de ciclo de aperto ou o início de um ciclo de queda. A gente trabalha com esse curto prazo ou entende que isso é um comportamento que ainda vai demorar mais um tempo? Excelente, Rê. Aqui tem várias linhas de abordagem que a gente pode trazer. Mas para falar de expectativa do FED, está bem fresco aqui na nossa memória um dado que é muito importante. Inclusive, os bancos centrais, eles costumam olhar, né? Eles têm que olhar para a inflação antes de definir taxa de juros. E nós tivemos ali na semana passada o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, que avançou 0,20% em julho, que é o mesmo ritmo registrado em junho e também o número veio em linha com as expectativas de mercado. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Camila, a Renata perguntou de FED, né? Quais são as expectativas? É importante a gente trazer esse dado, pessoal, porque de forma geral, a leitura de inflação segue indicando uma desaceleração gradual da inflação nos Estados Unidos, assim como eu já trouxe ali anteriormente. Então, o FED olha muito para a inflação e o FED olha muito para o núcleo da inflação, que é um ponto de preocupação para o FED pelo seu patamar que está historicamente elevado. Porém, o núcleo também vem cedendo, com as últimas leituras mensais, apresentando ritmos semelhantes ao que foram identificados ali antes da pandemia da Covid-19. Então, dessa forma, a leitura do CPI acaba favorecendo uma maior confiança ao FED para encerrar o ciclo de alta de juros. Então, eu quis trazer esse ponto do CPI, porque nós tivemos CPI na semana passada, PPI também, que veio com os dados bem negativos, que acabam favorecendo uma maior confiança, de fato, para o FED encerrar esse ciclo de alta. Tanto que reforçou até as apostas do mercado de uma nova pausa em setembro agora pelo FED e que o FED poderá voltar ali a elevar os juros em novembro. Aqui do nosso lado, Rê, a perspectiva é que um pouso suave ali vai ajudar o FED a interromper os acréscimos nos juros, mas a nossa expectativa é que os cortes na taxa básica virão mais tarde do que implicam ali os preços de mercado. Aqui o que o mercado está precificando, de fato. Nós esperamos, então, que a inflação siga baixa e atividade forte até a reunião de política monetária de setembro, mas diante desse cenário é questionável ali se o FED vai querer anunciar um último aumento de juros. Então, esse ainda é o nosso cenário base, mas existe um risco maior de pausa nessa reunião, visto que os últimos números de inflação vieram mais baixos e podem indicar, inclusive, uma pausa. Enquanto os fundamentos ali de crescimentos fortes e um mercado de trabalho resiliente continuam apontando para um corte de juros mais tardio. Então, aqui a gente tem dois cenários, a possibilidade do FED estar dando uma pausa agora na reunião de setembro e, dependendo dos dados, eles voltam a subir juros na próxima reunião, que seria a de novembro, mas o nosso cenário base é justamente esse. Nós esperamos, de fato, que, diante de todo esse cenário, eles sigam o ciclo de novos aumentos de juros por lá. E sobre corte de juros, nós continuamos esperando redução de juros apenas no segundo semestre de 2024. Acho que eu respondi, né, Rê? Deu para entender bem o que você acha. Respondeu bem. Agora, a gente falou muito sobre política monetária, indicadores, como fica, expectativas, projeções. Aí, queria saber de você, até para a gente dar isso, trazer essa orientação para quem está nos ouvindo, a gente aqui trouxe as projeções do Itaú, ok? Somos aqui, um podcast do Itaú. Mas por que é importante a pessoa que tem o seu dinheiro investido ter atenção às projeções da instituição onde ela investe o dinheiro dela? Nesse caso, o cliente Itaú ficar atento às projeções que o Itaú publica e como é que o Itaú está entendendo o comportamento do mercado financeiro, Camila? Vamos lá, então, Rê. Aqui, eu diria que é importante o investidor, ele está antenado tanto nas projeções da instituição financeira onde ele já investe, então, é de extrema importância ele saber o que balizou as decisões do comitê. Vou dar o exemplo aqui no Itaú. Nós temos o time de macroeconomia que define as projeções macro. E temos também o comitê de estratégia do Itaú, que aqui é o Itaú Private Banking, para definir, para decidir as alocações táticas das carteiras modelo, baseadas ali no cenário macroeconômico internacional e brasileiro. Então, é muito importante você saber como que está a cabeça, né, do time de macroeconomia do seu banco, para você saber o que baliza as decisões estratégicas de alocação do banco onde você investe. Então, todos os bancos têm uma carteira modelo, dentro dessa carteira modelo tem ali os percentuais de alocação em cada classe de ativo. E o que que balizou o seu banco a definir aquela pizza de classe de ativos? O que que o seu banco está pensando referente à macroeconomia? Quais são as tendências para os mercados, para o mercado internacional, para o mercado brasileiro? Então, em um determinado momento, o banco pode estar mais positivo para a economia americana ou um pouco mais positivo para a China. Então, é importante você entender a cabeça, né, do time de macroeconomia do banco em que você investe, para que você entenda o que balizou, o que definiu as alocações do seu banco. Mas eu diria até um pouco mais, eu entendo que é de extrema importância os investidores estarem acompanhando também o FOX, né, o boletim FOX, que é divulgado toda segunda-feira, inclusive a ata do Copom, né. Aqui, dando o exemplo da ata do Copom, nessa última reunião de política monetária, a ata indicou ali que o Copom está convicto que o ritmo de corte de juros será de 50 pontos base, que é o adequado para os próximos encontros. Então, a ata já dá alguns sinais ali próximos de política monetária pelo comitê. E no caso do boletim FOX, é um pouco mais fácil. A gente já sabe que é um relatório semanal produzido pelo Banco Central do Brasil e que ele reúne as projeções de diversos economistas e instituições financeiras sobre os indicadores econômicos, como inflação, crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio, balança comercial. Mas esses dados, né, tanto as projeções do FOX quanto a própria ata do Copom e também as projeções do seu banco, elas devem ser amplamente acompanhadas pelos investidores e pelos agentes de mercado também, porque fornece uma base para as análises e também para a tomada de decisão. Não só para a decisão do comitê de estratégia, mas para a sua própria decisão de como que você deve alocar a sua carteira de investimentos de longo prazo. Boa, Camila. Ótimo. É importante falar isso porque a todo momento se traz relatórios novos, publicações novas e é importante, sim, as pessoas entenderem por que que isso contribui, né, para uma boa análise. A gente falou de um monte de coisa aqui, a gente falou de dados que saem ao longo da semana. Queria saber o que mais tem de importante na agenda dessa semana para quem está nos ouvindo ter atenção e acompanharem. Boa, Rê. Aqui no Brasil, a agenda também fazia. Nós já tivemos ontem o boletim Fox sendo divulgado, nós já falamos, né, sobre a divulgação dele e também tivemos o índice de atividade econômica, o IBCBR, que é o indicador que é considerado uma prévia de desempenho do PIB brasileiro. O IBCBR, inclusive, cresceu 0,63% em junho, após registrado uma queda de 2% em maio. Mas ainda essa semana aqui no Brasil, na próxima quinta-feira, está previsto também o IGP-10 do mês de agosto. Na agenda internacional, a ata da reunião de julho do FED será publicada na quarta-feira e ao destaque aqui da agenda internacional, mas estão programados ainda dados de vendas no varejo, que será divulgado ainda hoje, nesta terça-feira. Produção industrial na quarta-feira, produção industrial aqui dos Estados Unidos e dos países europeus. E teremos ainda CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro referente ao mês de julho na sexta-feira. Além desses dados sendo divulgados, teremos ainda a decisão do Banco do Povo da China sobre taxa de juros de referência que será divulgado no domingo. Então, essa é a agenda dessa semana, aqui a agenda local bem vazia, porém, agenda internacional com alguns indicadores bem relevantes, como a ata do FED e também CPI ali da zona do euro para a gente estar monitorando. Muito bom, Camila. Muito obrigada. Semana cheia, semana importante. A gente fica atentas e atentos. Semana que vem estamos de volta por aqui. Boa semana para você. Obrigada, Rê. Quero agradecer também aqui a todos os nossos ouvintes mais uma vez. Uma ótima semana a todos. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente está de volta na quinta-feira para falar de planejamento financeiro como vocês já estão acostumados. E na terça que vem tem mais mercado por aqui. A gente espera vocês. Até lá. Boa semana.